Fala, fala galera, rapaziada do canal, como é que vai vocês? E aí, como é que foi de Natal, galera? Comigo aqui tudo bem? Graças a Deus, Natal em família, a gente passou bem. Fiquei aí duas semanas, quase três semanas sem gravar pra vocês. Tô com 983 notificações do YouTube, do canal de vocês pra conferir. E aí, galera, passou duas semanas aí, período chuvoso, e eu não pude vir pro mato, né? Ainda fui duas vezes lá em cima no Mocó, consegui abate de dois Mocó, mas infelizmente não encontrei eles. Faço o abate deles e eles caem lá pra dentro das Mocózal das pedras, e não encontrei. E tô trazendo esse conteúdo aqui, galera, pra mostrar a mudança daqui desse lugar pra onde eu vou colocar ali no novo ali. E vou abastecer, né? E aí, galera, ó, como é que tá? Ainda tá arrastado pra cá, ó. Pra cá também, ó, comida. Vou tirar desse local aqui, vou colocar ali mais pra cima um pouquinho. Porque ano que vem, né, a partir do ano que vem aí, dependendo de quando iniciar as chuvas, eu vou fazer a ceva lá, fazer a ceva não, fazer a talcais em cima da pedra. E também, gravando esse vídeo, tô aproveitando aí pra desejar pra vocês um feliz ano novo, né? Boas festas aí pra toda essa galera que acompanha o canal Carrascão e Jubão. Confessar também que tava em casa hoje, tava no trabalho hoje, eu e o Carrascão, assistindo os vídeos do meu parceiro Snipe Ceará 21. Aí deu vontade de vir pro mato, né? E a gente não tem como, né? Quem gosta disso aqui, né? Pois tá aí, galera. Aqui o filho Xerém, meu filho veio comigo. E como eu falei no último vídeo, daqui da ceva, eu vou colocar ali, ó. Já comecei a limpar, ó. O cano vai ficar lá, não é que ele sabia lá. E a talcais vai ficar ali, ó. Em cima da pedra ali, ó. Vou inicialmente só colocar a comida aqui, colocar umas paia lá. Pra mim, da próxima vez que eu vier, eu ver como é que tá aqui, né? Quando eu cheguei aqui, não voou nada, moçada. Porque, como choveu, tampou lá. A boca do cano aí, tava... A comida tem comida ainda, mas tava presa dentro do cano. Quando eu montar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Já, já eu volto aí. Voltei, voltei. Voltei aí, galera. Só pra encerrar. Galera, essa aqui vai ser a nossa nova visão da ceva, viu? Ali onde eu coloquei as comidas, ó. Ficaros de manga, xerém e milho. A tocaia, eu fiz um buraco pra lá, né? A tocaia, que tá por enquanto. Mas essa aqui vai ser a nossa visão aí. Quando eu estiver gravando uns vídeos, os próximos vídeos, galera. Dá pra ver. Dá pra ter uma visão bem ampla. Do que se mexer aí na mata. Beleza? Deus abençoe vocês. Deus abençoe o ano que... Que tá vindo aí. E... Que seja um ano bem melhor pra todos nós, né, galera? Um abraço. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima aventura. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.